Hoje vamos explorar algumas ilhas fascinantes, habitadas por animais selvagens. Imagine um lugar onde cavalos, porcos e até galinhas dominam o território. Sim, esses lugares existem e você vai descobrir tudo sobre eles no vídeo de hoje. Mas antes de começar, seja muito bem-vindo ao canal Fatos do Campo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Agora chega de enrolação e vamos nessa! Os animais sempre desempenharam um papel fundamental na vida rural, especialmente os cavalos, que são extremamente úteis e ótimos companheiros. Mas, já pensou em um lugar totalmente tomado por esses animais? Sim, essas ilhas existem. Hoje vamos conhecer a Ilha dos Cavalos, a Ilha dos Porcos e a Ilha das Galinhas. Prepare-se para uma viagem incrível! Começamos nossa jornada com a deslumbrante Ilha dos Cavalos, localizada a 300 quilômetros a sudeste de Halifax, Nova Escócia, no Canadá. Essa ilha, chamada Sable Island, é famosa por sua manada de cavalos selvagens, que correm livres pelas dunas e gramados. Como esses cavalos chegaram aqui? Acredita-se que foram deixados após um naufrágio há muitos anos e, desde então, se multiplicaram, criando uma população de mais de 500 cavalos. A ilha é protegida pela Reserva Nacional do Canadá, garantindo que esses magníficos animais continuem a viver sem interferência humana. Sable Island também é lar de muitas aves e focas, tornando-se um verdadeiro paraíso natural. Para os amantes de cavalos, esse é um destino de viagem dos sonhos. Agora vamos para o Caribe, onde encontramos a famosa Ilha dos Porcos. Localizada nas Bahamas, essa ilha abriga porcos que nadam nas águas cristalinas e aproveitam o visual paradisíaco. Esses porcos foram deixados por marinheiros séculos atrás como uma reserva de alimentos, mas os homens nunca voltaram. Resultado? Os porcos se adaptaram perfeitamente ao ambiente e hoje vivem livres e felizes. Ver esses porcos nadando e interagindo com os turistas é uma experiência única. A Ilha dos Porcos se tornou uma atração turística popular, atraindo visitantes de todo o mundo que querem ver esses adoráveis suínos em ação. E por último, mas não menos importante, temos a Ilha das Galinhas, localizada em Kauai, no Havaí. Essa ilha é o lar de milhares de galinhas selvagens que foram trazidas pelos navegadores polinésios há mais de mil anos. Os furacões de 1982 e 1992 destruíram muitos galinheiros, permitindo que essas aves se espalhassem e se reproduzissem livremente. Hoje, as galinhas são vistas em todos os cantos da ilha, praias, aeroportos, postos de gasolina e até mesmo estacionamentos. Embora possam causar alguns transtornos, como vasculhar lixeiras e destruir jardins, essas galinhas se tornaram parte integrante da vida em Kauai, e um grande atrativo turístico. As lojas locais até vendem souvenirs com imagens das galinhas. E aí, qual dessas ilhas você gostaria de visitar? Cada uma delas oferece uma experiência única e fascinante. Se você é amante dos animais, esses destinos são imperdíveis. Conte para nós nos comentários qual ilha você mais gostou e por quê. Se você chegou até aqui, é porque gostou do vídeo. Então, não saia sem deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Obrigado por assistir e até a próxima, pessoal!